E quem vai conversar com a gente é a otorrino Alda Linhares, que já está ao vivo conosco aqui no estúdio. Doutora, bom dia. Obrigada. Desculpa já encurtar ali para o otorrino, é porque o otorrino laringologista às vezes é um trava-línguas, aí eu já vi o otorrino para ficar mais fácil. Obrigada pela participação aqui conosco. E aí, o que pode provocar a surdez? São várias causas de surdez. A gente tem causas congênitas hereditárias e não hereditárias e também causas adquiridas ao longo da vida. Principalmente, uso excessivo de fones, né? Provoca mesmo. Provoca mesmo, tem um controle do tempo de uso, controle da intensidade do som, doenças adquiridas tanto na infância quanto ao longo da vida, fator hereditário genética dos pacientes. Ou seja, se meu pai e minha mãe teve, eu provavelmente vou ter também. Isso, a chance é maior de se evoluir. E normalmente com a idade a gente vai perdendo um pouquinho da audição mesmo. Envelhecimento também é uma causa de perda auditiva, né? Que configura perdas pelo próprio envelhecimento das células sensoriais do nosso ouvido. A gente tem algumas perguntas aqui de telespectadores. Deixa eu abrir aqui já para a gente responder a todos eles. Jurandir Alves, tem mais de um ano que tem um certo barulho no ouvido, como se fosse um zumbido. O que pode ser? O zumbido, ele tem várias causas. A principal causa hoje no mundo de zumbido é a perda auditiva. Mesmo que o paciente não tenha a sensação de perda, né? Ele pode ter uma perda em frequências isoladas da audição, gerando zumbido. Mas o zumbido tem, como eu disse, inúmeras origens. Então, a gente tem que investigar. Mas é algum sinal de que algo está errado ou não? O zumbido que persiste por muito tempo, ele é um sintoma que aparece para chamar a atenção de que você tem que ver o que está acontecendo. Entendi. Liliane mandou. Meu ouvido junta muita cera e incomoda muito. Diminui a audição. Dá uma dorzinha que incomoda. É normal juntar tanta cera assim? Só completando aqui a pergunta, Liliane. Cotonete nem pensar. Cotonete nem pensar. Artes flexíveis. Nem pensar. Nem pensar. A gente recomenda, primeiro que o cotonete não foi criado para isso. E a gente recomenda não usar o cotonete no dia a dia para limpeza do conduto. Porque a gente acaba facilitando o acúmulo de cera, né? A formação de rolhas de cerume. E também facilita escoriações na pele do conduto. Favorece a notícias. A gente brinca com o cotovelo, né, Manuel? Mas assim... Não é? O que? Às vezes com o dedo ali na toalha? Alguma coisa assim? Só por cima? A maior recomendação que a gente tem melhor hoje é colocar o dedo na toalha e limpar até onde alcança. Entendi. Lá dentro nem pensar. Lá dentro nem pensar. E aí no caso que a Lilia reclamou do fato de juntar muita cera, que ela disse que até atrapalha para ouvir às vezes. Isso acontece mesmo. A cera funciona como uma barreira para o som. Então vai dar perda auditiva, pode gerar essa sensação de perda, abafamento. Pode gerar dor pelo acúmulo daquela rolha dentro do conduto. E algumas pessoas têm uma tendência maior à formação de cerume mesmo. Pode ser por um hábito de higienização, como o uso das hastes flexíveis, mas também porque ela tem uma maior quantidade de glândulas produtoras de cerume na pele do conduto. Então a gente tem que avaliar caso a caso. E o que é uma casa? Ela tem que ir sempre para fazer limpeza? O ideal é sempre passar por um otorrino, fazer uma avaliação contínua, pelo menos, anual. E aí vai depender de cada paciente do que o otorrino verificar. Entendi. Acordei com o meu ouvido coçando, com uma sensação de ter algum bichinho. O que devo fazer? Posso pingar água oxigenada? Deus me livre. Acontece muito isso de bicho entrar no ouvido? Acontece. É mesmo? Nessa época de transição de estação aqui em Goiânia, é muito comum ter inseto dentro do ouvido dos pacientes. Meu Deus do céu! E aí, o que faz? Eu oriento sempre procurar um pronto-socorro, um atendimento com o otorrino, para avaliar o que está acontecendo, se realmente é um inseto. Se o inseto ainda está lá dentro, se tem esse corpo estranho, para ele ser removido com segurança. Por falar em ser removido com segurança, tem muita criança que enfia coisa no ouvido, né? Tem. Feijão, grãozinho e tal. Isso é muito perigoso, né? Tem que ficar sempre de olho. Acontece muito isso no consultório, doutora? Acontece bastante. A fase pré-escolar é muito comum, as crianças colocarem, elas sempre passam por uma fase de descobertas, né? Então, é dentro do nariz, no ouvido. A gente tem que ter muita atenção. E é perigoso, né? É muito perigoso. Aquele telespectador perguntou de pingar água oxigenada no ouvido. Pode isso ou não, né? A recomendação é nunca pingar nada. Tá. Você está sentindo alguma coisa? Corre para uma avaliação com o otorrino, para ele poder te ajudar e orientar o que fazer corretamente. Nada de se automedicar também, né? A Helenice mandou. Tem um problema no ouvido. Eles vivem com muita cera, muito mole. É normal? Existem tipos de cera? É curioso isso, né? A gente vai perguntando e a gente não vai acreditando no que acontece. Mas é verdade, assim. Existem ceras diferentes mesmo, que cada um produz uma forma de cerume, mas também a cera mais nova, mais antiga, dentro daquele conduto. Olha aqui o que o Leôncio mandou para a gente. Fui limpar e empurrei para dentro aquelas massinhas que ficam no ouvido, provavelmente a cera, né? Agora estou escutando muito ruim o que devo fazer. Ele provavelmente foi pegar a haste flexível, Leôncio, que a gente falou que não é para usar, né? E aí empurrou. Tem que ir no otorrino para fazer a limpeza. Exatamente. Que aliás, eu nunca fiz, gente. Dizem que é uma maravilha isso, né? Que sai um quilo de coisa. Desculpa, gente. Mas diz que a audição ficou uma maravilha depois, não é, doutor? É verdade. Não, a sensação de abafamento que a cera causa é muito incômodo. E quando a gente tira... Gente, é mesmo que provoca essa sensação, então, assim? Provoca uma redução mesmo da sua capacidade auditiva, porque tampa, abafa. Eu nunca fiz, por exemplo, essa limpeza. A gente tem que fazer sempre, com que frequência e quando fazer? Então, na verdade, isso é muito individual, Manuela. Tem pessoas que produzem uma quantidade maior de cerume, tem uma tendência a acúmulo maior também do que outras, isso depende muito do tempo de troca de pele, do conduto, do número de glândulas produtoras, desses hábitos de higienização, então, isso é muito individual. Mas aí, pra gente saber, então, assim, o que é que precisa ou não, o profissional que vai dizer. Qual que é a frequência da consulta com o profissional, então? Que a gente tem que ir uma vez ao ano? A gente orienta que pelo menos uma vez ao ano seria ideal. Tá bom, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas respostas aqui. Eu ficaria aqui por muito tempo ainda perguntando, tem muita coisa curiosa. Obrigada pela participação que foi conosco. Bom restinho de semana. Igualmente, obrigada. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto